Deixa eu mandar um beijo pra Dona Márcia do Francisca Mendes Já pediu beijo pelo Whatsapp, já pediu beijo pelo Facebook Ligou pra cá, Dona Márcia Um beijo, peixinho, coração explode pra senhora Faz tempo que eu não mando esse beijo, viu? Nossa, peraí, deixa eu ajeitar aqui, gente Olha, um beijo pro Bruno também, Bruno Coelho Nossa, querido Bruno Coelho Ah, que tá fazendo aniversário hoje Tá fazendo aniversário, um beijo, Bruninho 12 horas e 43, agora eu quero mandar um beijo pra Emerson Santos Com mais uma dica É comigo, deixa comigo, deixa comigo Que eu continuo aqui no Shopping dos Pneus Multimarca Central Automotivo, melhor lugar Nada de canto de sereia por aí Porque melhor lugar, tradição, qualidade, você sabe É o número um, viu? Elton, vamos falar de novo aquela promoção bacana Pros nossos telespectadores É isso aí, Emerson, eu quero reforçar a nossa super oferta Aqui na Avenida João Batista Loja da João Batista Essa oferta é específica da Unidade João Batista Alinhamento e Balançamento Veículo passeio de 80 por 50 reais Picape de 120 por 90 reais Trocas de óleo a partir de 59,90 Você que tem dúvidas, ligue pra gente Pra consultar nossas condições Número 3308-5377 Isso mesmo, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas Eu estou no melhor ambiente, viu? Climatizado aquele cafezinho Aquela água pra você trazer toda a sua família Enquanto o seu carro é bem tratado E cuidado ali no nosso pátio Então não perca a oportunidade de economia Ah, e tem promoções em pneus também Quer saber? Corre pra loja Vem, é claro, conhecer Essa família maravilhosa Que é Shopping dos Pneus Multimarcas Boas vendas, viu? Obrigado, Emerson Obrigado, obrigado pela vista de vocês novamente aqui na loja, tá bom? Isso mesmo Minuto, a oferta vai ficando por aqui Amanhã eu volto, viu? Márcia, com mais ofertas e promoções Pra você, nosso telespectador Contigo, Márcia! Obrigada, Emerson A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da Comunidade Eu agora volto amanhã às 11 horas Fica com você até 12h45 Fica agora com a Conceição Sampaio Não fala Amazonas Conceição, é contigo!